Música Olá, eu sou a doutora Milena Maia e eu sou a aula um pouquinho sobre tosa na época do inverno que tem também bastante dúvidas sobre isso sobre se deve ou não tosar o animal no inverno o cachorro, que é o que mais são agendados tosa, não dói em tosa ele tem uma sensibilidade diferente, uma percepção diferente da temperatura, do ambiente do que a gente então assim, é como se eles estivessem andando com um cobertor 24 horas por dia então é bastante quente então vocês podem continuar fazendo a tosa durante o inverno pode ser optado fazer uma tosa um pouco mais alta, né? para o animal não ficar muito pelado mas precisa tosar sim não precisa deixar o animal muito peludo porque também o excesso de pela com uma sujeira pode dar nó aí dando nó vai ter que tosar bem baixinho e no inverno também, de repente, dependendo do animal não é legal, mas assim pode continuar fazendo a tosa, a higiene normal do animal porque o banhinho que o animal toma é como se fosse o nosso banho, diariamente a gente toma banho se a gente não tomar banho, a gente fica sujo é a mesma coisa, seu bichinho não gosta de ficar sujo então pode continuar fazendo a tosa, fazendo a higiene normal que não tem problema nenhum a Pet Lovers é uma clínica veterinária completa nós temos serviço de banho e tosa, pet shop, venda de medicamentos, rações e acessórios temos a parte de clínica, internação e até centro cirúrgico e também temos atendimento 24 horas nós ficamos aqui na Avenida Marechal Deodoro número 190, no Jardim Santa Clara ao lado do Carrefour Bairro o nosso telefone é 012-3026-3226 e o celular de plantão à distância é 9740-8810 e aí a e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma